As melhores trollagens das lives, sua senha. Esse ao 100k do viralizou o clipes. Homem do dinheiro. Glória, naquele que abençoarás. Jamino, um derlino e ambeiro, um derlino e pinto, donatou cinco reais. Vamos passear com animais de estimação? Eu tenho um tucano. Você com o teu cachorro na frente e eu vou com o tucano atrás. Ah, pode ser, pode ser. Um passeio com animais. Passeio com animais, pode ser. Passeio maneiro, pô. Olha, tá vendo? Essa é uma mensagem de maneira. Eu vou com o cachorro na frente e o cara vai cutucar. Não é possível que ele só percebeu depois. As melhores trollagens do canal. Especial sem... Toda aí. É ele que vai lá trollar? Opa! Levanta o braço, levanta o braço. Abaixa o braço, abaixa o braço, abaixa o braço. Ai, meu amor. Nazareno, Ceará, velho. Um salve. Gau, Gau. Oi. Tirei foto com você na BGS e te vi por lá caminhando e sorrindo. Certo? Você é tão feliz assim que só caminha rindo. Ah, velho, olha lá. 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 Toca a minha. Ah. Posso andar pra... Senhor, eu reparei nesse braço aqui, você tem uma tatuagem japonesa. Olha lá. O que que tá escrito? O que é esse negócio aí? Ah... Imagina, imagina uma tatuagem quando você tiver velho. Ai, ó, quando você tiver velho. Eu preciso de uma tatuagem dessa quando eu for velho. Então já dá pra fazer, né? Qual que é o meme do F? Eu também queria ir nesse bar aqui, Rosane, olha. A gente fica bem à vontade. Mas a gente não precisa ir no bar com a textinha. Qual que é o meme do F? Oh, galera! Oi, vamos lá. Abraço esquerdo, braço direito, braço direito, agora escovar os dentes, abre a boca, gozei. Esse é o coelho. Ai, caramba. Já pulei, 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 pulei. Pulei, pulei, pulei. Que isso? Por que eu respondo, eu pulei? Nossa, ele não percebeu o real. Nossa, a criancinha aqui. Boa noite, você tem uma bela voz, amiga. Poderia mandar um salve pra mim? Salve, sabe ali um pouquinho. Eu envia a mensagem. Já viu, né? É, uma grande cantora, manda um salve pra mim. Estão masturbando. Porra! Esse cara é muito bom. O cara é do posto, mano. É, ó. Por isso que a casinha tá cara, eles estão pagando internet agora. É por isso. Fala, lê, tudo bem? Por acaso você viu as notícias, que elas estão juntas de novo? Quem? Elas, minhas bolas. Ah, vai descobrir. Ô, ô, ô. O que que é isso? Se você fosse caminhoneiro, você levava madeira até entupir ou cana até enjoar? Ah, eu ia ser uma ótima caminhoneira. Eu ia levar madeira até entupir e cana até enjoar, obviamente. Ó, o Ketsu perguntou... Falou assim, pergunta pro Wesley se ele já viu a Coca-Cola nova que lançaram na quarentena. Ele traça de quatro. A risada do amigo dela é muito boa. Tipo, pode ter alguma mensagem subliminar nisso, só que eu não entendi. Ai, no Mickey voltou, ainda bem. Salve, Bani, estou aqui com o meu time assistindo você. Pode mandar um salve para o nosso time Fizanau. Salve para o Fizanau. Ah, não, mano. Ah, não, mano, do Fizanau. Ideia de 4, muito obrigada pela donate. Comi quem não leu. Caraca, eu não li. Pera, quer dizer, eu li. Aí, bugou. Será? Como é o nome desse jogo? Fizanau. Fizanau. Quero ver o trailer. Ah, não. Quero ver o trailer. Fizanau. Não, não é possível. Não, você vai escrever isso e vai aparecer. Não. Fizanau game. Ai, caralho, vai tomar no cu. Nossa, meu de ping! Nossa, ele demorou. Ih, ele começou a ler inglês ainda para ficar Fizanau. Quase que ele achou o clipe. Quase. Imagina você jogar aquilo no Google. Ainda bem que o menino escreveu do jeito mais. Tipo, para você ler em inglês, né? Você... Nossa. Nossa, mano. Manda um salve para a mecânica do meu tio, por favor. Simas Turbo. Um salve para Simas Turbo. Ei! Não, esse nome... Não, eu preciso fazer uma mecânica, Rosane, especializada em Turbo. Tá falando que é o nome dela de Simas. Não tem como, é muito bom. Se faz. Esse nome de mecânica é muito bom, cara. Vou investir na sua mecânica. Eu vou fazer só para cuidar de Turbinho. É muito bom. Vocês são horríveis. Poderia confirmar se esse print é real? Ah, vai gritar. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. É que mandaram. Nossa, eu já caí tanto nesse negócio. Eu sempre morria do coração. Mano, o dia dessa menina já estava horrível. Ela já estava 0-3 nessa ranking. Tadinha. Tadinha, cara. Ninguém tem dó dela. Tu prefere o café de máquina ou o do coador que é mais forte? Eu só torno do coador. De máquina não é ruim não, mas eu prefiro o de coador. Duvido você... Pô, era piada aquela? Esse trabalho... Eu não sei, eu não entendi também. Café de máquina. É. Não tem piada. Ou... No coador é mais forte. Caramba, né? Vou te explicar tudo, Rosane. Ah, não sei, né? A língua fala balão suspeito três vezes rápido. Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito. Ai, mano. Ai, olá, 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 olá. Depois eu não percebi essa bosta. Já bebeu uma Coca-Cola nova e traço de quatro? Tá porra, tem uma Coca-Cola de litro quatro? Cadê? Manda no Google. Mesma reação que eu tive. Mano, tem umas que é muito besteira, muito bobinha, né? Sabe o que é legal? É que tem figurinha da Coca-Cola. Os caras pegam um galão, colocam com cola e mandam de traço de quatro. Já era. Paulinha, meu nome é ninguém. Vim de Belém. Quem te comeu? Ninguém. Não! Ninguém! O X-Stuart, o Rex, o Neon. Olha aí, velho, uma galera nova, hein, velho. Aí, ó. O Depp de pau mole. Ah, sai fora, velho. Nossa, velho. Porra, brincadeira, hein, velho. Brincadeira, velho. É o nome do camarada, velho. Portão 13. Pessoal, eu acho que é o Portão 13. No momento que eu escuto essa voz, eu viro pro meu pai e falo assim, Nossa, Cris, olha só, ele falou igualzinho o Alex. Que Alex? Que Alex? Que Alex tá falando? Aí eu tiro meu smartphone do bolso e dou play no áudio. É aquele que colou teu cu com durex. Não é possível. Não, ele lançou essa no joguinho de RPG, não dá, não dá, não dá. Um gênio, um gênio. Tô te achando meio triste. Dá um sorriso pra gente. Um sorriso lindo, sorriso alegre. Aquele sorriso que só você sabe fazer depois de dar uma mamada. Nove, noventa e nove. Mano, que porra é essa, mano? Que que tá acontecendo? Eu vou botar os donuts. Os caras tão me escaralhando já. O tempo que ela gastou fazendo isso, eu tenho certeza foi pra... Nove, olha o tiroteiro, abaixa a cabeça, ta 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 ta. Agora mama. Que isso? Mano, é muito bom essa história, não tem como. Boa noite, Rastal. Eu sei que vinha chato falar sobre isso agora, mas... Venho aqui... Venho aqui... Aproveitar a oportunidade da live... Que é pra conscientizar os viewers. Temos que conscientizar que devemos comer o cu de quem tá lendo valeu. Pffft... E se neuroparia, obrigado pelas 30 bits. É isso mano, obrigado pelo doente e vai tomar no meio do seu... Como tu quebrou esse cano aí atrás? Que cano, meu Deus. Que cano! Que cano! Eu não aguento mais isso, ouvir isso o dia inteiro hoje. Mas eu quero. Que cu no grosso. Salve, Paulo Brubrificado. Salve, Thomas Turbando. Não é possível como! Meu Deus! Ah, não, ele caiu no como! Que dó! Boitinho, eu vou escutar a minha avó. Um beijo pra sua avó. O nome dela é Deidei Costa. Beijo pra sua avó. Meu Deus, mãe! A mãe caindo no Deide? Meu Deus, mãe! De novo, Tatu! De novo, Tatu! Vê até o final! Ah, ela vai tomar susto. Ah! Ah! Foi do vídeo? Foi do vídeo. Cara, um vídeo de um minuto. Pra isso? E ela caiu e foi abrir a porta. Ela foi lá longe abrir a porta. Nossa, e a gente tá em cima dela. Ah, não tampou não. Eu acho que o vizinho bateu na parede pra eu parar de falar alto. Tô brincando. Tô brincando. Alguém bateu na porta. Coitada! Ah, mano! Que dó! Ué, tá confirmado aí, véi? Acabei de abrir aqui o Instagram. Meu Deus! A Mendy tá no... Tá no... Tá no... Estirou uma... Valeu pelo falar. Seja muito bem-vindo! Quando você está jogando, qual o momento do game que você acha mais importante uma pausada? Beijo, vai lá. E como assim uma pausada? Quando eu tô muito ruim aí, eu dou uma pausada. Ah, não, 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 não. Esse daqui é o mino ainda. É troll? É. Ah, uma pausada! Que droga! Pô, eu quero fazer um adendo, Rosane. Nós temos que dar muito valor a esses vídeos. Porque elas vão parar de funcionar. Como assim? Com o tempo, todo mundo vai conhecer. Não. Então, ou a galera precisa ser muito mais criativa e criar novos. Ah, não, isso é. Mas tipo, por exemplo, a gente não tem costume, entendeu? Nossos viewers não fazem isso. E às vezes eles mandam e a gente não tá ligado. Não, mas vai dando uma parada, então... Eu acho que não. Isso daqui pode entrar em extinção. Tem muito valor a isso. Use bastante na sua escola. Quanto tá a tempo. Na sua escola? É, ué. Onde mais ele vai usar? Nas lives. E aí, 101, legal. Obrigada pelo follow 101, negão. Seja bem-vindo, cara. Não dá. Não dá. Mas não é, ó. É tosco. É ser tosco. Não dá. Mas você escutou? É. Mata Côchico 69. De Interrogação 9G3. É perda porra. Poderoso Elfo 0202 falando. Tem um veado olhando pra câmera agora. Ele tá disfarçando. Olha a cara dele. É perda porra. Ah, mano, ruim. Lima, amei. Lima, amei. Olha aí, que é isso, cara. É o Lima. É muito engraçado. Adria, se para você ganhar 300 roupas em um torneio, você precisasse dar 100 roupas para um mendigo, você daria 100 roupas para ele? Daria. Ah, não, você daria 100 roupas para um mendigo. Não está numa boa hora para essa piada, não está. Essa é muito boa. Essa é boa. Coitada do mendigo, velho. Vai dar com roupa? Ah, não. É ver de pileque, velho. Oi, Gal. Fiquei sabendo que trocou de medusa porque queria umas cobras diferentes. É verídico. G, 3, x, x. X? Se falou, x é lindo. Inteligente e gosta de levar no popo. Ah, sai fora. É porque é verdade. Sai fora. Torra. De novo no posto. Fala pra ler, o quê? Fala pra ela, o quê? Fala pra ela. Lê, três vezes. Vivo, o quê? Lixo? Entendeu, Patrick? É, as três marcas juntas. Vivo, lixo, pano? Isso. Fala pra ela, ler. Fala três vezes, pô. Fala pra ela, três vezes o quê? Viva pra ela, ler. Vivo, o lixo e o pano. Por quê? Vivo, lixo, pano. Vivo, lixo, pano. Vivo, lixo, pano? É. Vivo, lixo, pano. Falaram que eu vivo lhe chupando, viado. Foi o doblador. Ela tava muito feliz, não tava nem aí. Ai, meu Deus. Ela só percebeu depois. O quê? Peraí. Ai, goshi, dedão, cu. Ai, goshi, dedão, cu. Não. Não. Pô, rapaz, ela não tá indo longe, né? Elas tão camuflando. Essa é nova. Elas tão camuflando bem as palavras. Essa é boa. Fazer um brincadeira, vai haver um tiroqueio, abaixa a cabeça, trau, 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 agora mama. Ficou triste, não vai voltar mais. Que mancada, mano. Fala, mano, tranquilo? Então, preciso de ajuda. Estou tentando começar a fazer live, mas toda vez que eu tento, percebo que estou comendo o cu de quem tá lendo. Como eu resolvi isso? Cara, tu pode começar... Tirando a rola do meu cu primeiro. Pô, é um bicho que a gente... Não é possível, cara. Tá muito bom esse vídeo. O Galil está em todas. Consegue? Salve, Gal. Acabei de ver seu flow. Emocionante. Muito obrigado, tirador. Quando você trabalhou na Samsung, conheceu o Miro. Que Miro? Miro no teu cu e atiro. Nove. Nove. Não, os caras do Gal, eles pegam pesado, eles dão contexto. Dar contexto não tem como. Não tem como. Ele sempre cai. Você foi inteligente pra dar contexto. É. E ele responde? Ele vai respondendo. Ele vai respondendo. Palma. Manda salve, BH. Salve, BH, mano. Já cinto leite aqui no arrego. Que isso? É o teu nome? Nossa, 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 que idiota. Tô bom, tô ao vivo, velho. Nossa, mano. Try when the stroke is you. MCMill. Me arregaça. Não, não é pra me arregaça. Que isso? Olha o nome do cara, mano. É verdade. É isso. Sério, é um tá ali escrito aí. Me arregaça. Que isso, mano. Alright. Agora vem o bar. Está na hora de passar desodorante. Levanta o braço. Agora a outra. Agora vamos escovar os dentes. Abre a boca. Gozei. Ah, não acredito. Abre a boca, cara. Não. Não. Ah, não, mano. Ela passou do desodorante. Ela não levantou. Eu acho que ela estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Também está acima a perna. Seja bem-vindo, já sinto madeira. Bem-vindo. Mano, os caras que botam a nick de se dar sub vão de tobogã. Manda salve para o Deynavan sempre na sua vida. Salve, Deynavan. Tamo junto, pai. Jogando bali. Ah, não vai tomar lá no cu. Não, 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 não. Entendi. É difícil aqui, né, mano. Trocar uma ideia. Esse negócio de mensagem é foda, mano. Mano, mano. Salve, Braia. O circulo que você fez é do tamanho que seu brioco ficou ontem. Ah, mano. Oh, esse cara, mano. Eu estou adorando. Ah, do tatu. Do tatu. Ai, a gente está em cima. Ai, mas vamos jogar para baixo, jogar para cima. Ai! Que isso? Ô, mãe. Mãe? Mano. Meu Deus. Quem bateu na porta? Meu Deus, Lula. Sai daí. Ô. Ô, eu vou dizer que é a primeira vez que escutei esse áudio, fiquei com medo também. Não, eu mandei lá no negócio do Emerock, que lá tem, né? Só que ela vai de um lado, depois faz do outro. Você acredita que eu olhei para a porta? E eu tinha tocado o sino? E eu acredito. E eu olhei para o lado? E a porta estava aberta? E aí eu lembrei que fui eu que peguei? Primeira vez que você escuta isso, é assustador. Mano, é muito alto, velho. Sem estar prestando atenção, é bizarro. Valeu, meu mano Marcos. Estamos juntos. Carlos Souza, o que o peixe faz no seu cu? Nada. E não. Ah! Ué, mas vai fazer o quê? Ué. Aí está, né? Esse Taylon aí, eu gostei, velho. Porra, o cara está participativo. Sabia que dá para respirar com a língua para fora. Que isso? Essa foi só rapidinho. Não pode fazer essas coisas. Caralho. E aí, pau limpinho? Tranquilo, mano? Eu ia cair, eu ia cair. Esse daí, já dá para saber que não é um mendigo. Eu também quero aprender. Você está vendo esses seis pontinhos que tem ali? A gente está na frente. Então, você bota nos seis pontinhos e aperta a barra de espaço. Uhum. Uhum. Ah. Aí que você vai ver. Olha lá, ele dá zoom lá na frente, está vendo? Ele que trolou? Ele falou para ela fazer um comando para puxar zoom no celular. Ele apertava a barra de espaço e ela saltou para fora da frente. Criança, velho. Cara, é muito bom. Ele é da polícia. Polícia, polícia corrompida. Que isso? Eu vou fazer isso. Ai, cara, que vídeo bom. Ah, acabou? Oh, que vídeo bom. Que vídeo maravilhoso, rapaziada. Não esqueça de deixar o like. O link está na descrição. Deixa o like nesse aqui também. Se inscreve no canal. Obrigado, gente, pelo carinho.